Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie, oie. Moçambique, oie, 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 oie. Tanzania, oie, 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 oie. Rica Zambia, oie, 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 oie. A Somalia, oie, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie, oie. Pra Vangola, oie, 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 oie. Inebissa, oie, 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 oie. Ineconacri, oie, 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 oie. Rica Argélia, oie, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie, oie. A Etiópia, oie, oie, oie. Rica Líbia, oie, 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 oie. A Nigéria, oie, 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 oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie. Sinto-me orgulhoso de ser africano, meus antipassados todos nascerão aqui. Filhos legítimos do mundo, rainha, minha África, oie, oie.